A Zona Industrial de Cabeça de Porca, que será a próxima área a que nós iremos com o mesmo afinco atuar e procurar resolver de imediato, neste momento está em bom andamento aquilo que é o processo da variante. O que é que está a acontecer em concreto? Nós, neste momento, estão as infraestruturas de Portugal a ultimar o projeto, uma vez que foi dispensada a avaliação de impacto ambiental e, portanto, teve que se passar para o projeto final, para o projeto de execução final, para posteriormente ser validado e, eventualmente, ser lançado nos próximos tempos o concurso público para a construção. Já deram alguma estimativa de tempo relativamente ao período que vai ser necessário para concluir esse processo? Eu sou sempre cauteloso relativamente àquilo que são datas e àquilo que é o decorrer normal deste procedimento. Nós estamos a acompanhá-lo de perto com as infraestruturas de Portugal. Estamos cientes de que ela é uma realidade mais do que nunca. Uma coisa é certa e que nós todos sabemos que isso é público. Qualquer investimento que esteja no plano de resiliência, no famoso PRR ou na bazooka, se assim quisermos chamar, ela tem obrigatoriamente que está concluída até 2026. Aquilo que é a expectativa do município, daquilo que é as negociações e aquilo que têm sido as conversas que temos tido com as infraestruturas de Portugal, é que ela venha a acontecer muito antes desse 2026. Estamos a crer que, durante o próximo ano de 2023, teremos obras já no terreno e, portanto, isso será para nós motivo de recusir. O processo de expropriações ainda não foi iniciado? Isso, naturalmente, pode acontecer em simultâneo. Antigamente, os processos de expropriação, primeiro tinha que acontecer e só depois é que acontecia a obra. Hoje não. Hoje, os processos expropriativos permitem que exista já a obra no terreno, decorrendo paralelamente a questão do processo expropriativo. Ou seja, não impedindo de que seja feita a obra. Esses processos estão em andamento. Sei que já há negociações e já há conversas com alguns dos proprietários. Está em bom curso, felizmente, um processo avançado já a questão da variante. Sabemos que, neste momento, algumas questões que se põem como o custo da própria variante terá eventualmente aumentado, tendo em conta que os preços de mercado hoje também aumentaram. Qual a custo estimado, neste momento? Eu presumo que a obra que andará sempre acima dos 12 milhões de euros, portanto... Com a partida, não? Eu creio que seja já assumido com o financiamento integral assumido do PRR. O financiamento a 100% do PRR, portanto, o que libertará o município deste encargo que se tinha proposto fazê-lo, porque entendíamos que esta obra era demasiado... Inclusive a componente de expropriações? Mesmo a componente de expropriações. Portanto, daí também que agora há processos que têm que ser tratados, desde aquilo que é o protocolo, o acordo com as infraestruturas de Portugal. Há de ser lançada a obra, ou seja, o concurso público para a obra. Posteriormente, haverá, certamente, pelos montantes que estão em causa, que haver aqui visto parte do Tribunal de Contas. Portanto, eu presumo que em termos deste tipo de matérias, porque nós já temos essa experiência, que é um processo que se arrasta, mais de meio ano, certamente, entre aquilo que é o concurso público e o visto final do Tribunal de Contas.